Onde quer que eu vá? Levo de cedo no lugar Onde quer que eu vá? Onde quer que eu vá? Não sei se é tudo Se é só ilusão Se é que você já perdeu Se é a ilusão Onde quer que eu vá? Levo de cedo no lugar Onde quer que eu vá? 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 Lú supa.